Bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem de Fisioterapia com Josinélia Matias. Gente, essa questão aqui de concurso sobre cálculo de medicamentos que muita gente tem dúvidas e eu sei que é o problema lá da prova de concurso, então eu me deparei com essa questão aqui na prova e trouxe agora para vocês, para a gente resolver juntos sobre o cálculo de medicamentos, mais precisamente sobre a cefalotina, gente, que é o antibiótico. Então vamos resolver juntos. Temos aqui, eu vou ler para vocês a prescrição, foi mais ou menos assim na prova. Foi prescrito para um paciente, só que ele não disse o paciente adulto, a criancinha, um resfinaicílio, então enfim, foi prescrito para um paciente, olha só, 200 miligramas de cefalotina, que é o antibiótico, como já falei. Na farmácia do serviço de saúde está disponível 1 grama por 10 ml, já reconstituída. Olha só que coisa boa. A cefalotina já está reconstituída. Por que, gente? Porque geralmente a cefalotina, ela se apresenta em frasco ampoula e vem aqui dentro do frasco ampoula, vem um pozinho para a gente fazer todo aquele processo de reconstituição. Ele pega 10 ml ou 5 ml de soro fisiológico, água destilada, para poder reconstituir. Só que aqui ela já está prontinha, reconstituída em frasco ampoula, como diz. Aí ele quer o seguinte, qual o volume da medicação a ser administrada? Eita, qual o volume? Ele diz aqui no começo, olha, 200 miligramas. Mas eu, pela minha experiência, gente, eu acredito que com base nessa miligrama, eu acredito que o paciente deve ser um paciente pequenininho, é uma criancinha, um bebezinho, certo? Que é bem pouquinho essa miligrama daqui, mas tudo bem. Então, temos aqui as alternativas. Letra A, será que o volume é de 3 ml? Letra B, será que foi 2 ml? Letra C, 4 ml? Letra D, 5 ml? Eu sei que muita gente aí já está sabendo qual a questão, qual a resposta aqui com base nas miligramas, mas isso, para a gente chegar a uma dessas respostas, a gente tem que fazer um cálculozinho, aquela regrazinha de 3. Como assim? Se aqui tem 200 miligramas, a gente tem que juntar, a gente tem que organizar. Miligrama abaixo de miligrama, ml abaixo de ml, né gente? A gente tem que organizar. Então, vamos saber o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, que uma grama, certo? Uma grama equivale a mil miligramas, certo? A gente tem que entender isso aí, antes da gente resolver as provas de cálculo de medicamento. Então, a gente vai organizar aqui nossa regrinha de 3, fazer aquela continha e chegar a uma dessas respostas. Vamos lá resolver essa questão comigo? Então, vamos lá. Então, gente, vamos continuar aqui. A gente vai colocar miligramas abaixo de miligramas. Colocar, fazer aquela regrinha de 3 que você já sabe. Eu sei que muitos aí já sabem qual a resposta aqui dessa questão de concurso. Então, eu disse aqui pra vocês que uma grama, certo? Uma grama equivale a mil miligramas, gente. É importante saber disso pra poder a gente chegar ao volume da medicação a ser administrada. A gente tem que saber um pouco disso aqui, né? Como já falei, eu quando eu vi essa questão, pela miligrama aqui eu já tinha deduzido qual seria a alternativa. Então, vamos colocar aqui mil miligramas, certo? Está para 10 ml, que é o volume que foi reconstituído a medicação, reconstituída a medicação, certo? Temos aqui 200 miligramas, que é o que ele quer que aplique nesse paciente. Então, vamos colocar aqui 200 miligramas. Olha só. Está bem organizadinho, ó. Está para X. 200 miligramas está para X. X é o quê, gente? X é o que a gente quer. É o volume que ele pede aqui, né? Então, a gente vai fazer aquela regrinha básica de 3, ó. Está vendo? Multiplicar um pelo outro, certo? Então, a gente vai fazer aqui nosso cálculo. Eu vou fazer bem rápido. Vocês já entenderam aqui no canal como é que tem que ser feito, certo? Então, a gente só vai acrescentar aqui, ó. Vamos multiplicar 200 miligramas vezes 10, certo? Só acrescentar aqui. E 1 miligrama vezes X, certo? 1.000 miligramas quer dizer vezes X. Então, a gente vem fazendo o contrário, X é igual, a gente vai dividir, ó. Agora, a gente multiplicou e a gente vai dividir, ó. Dos 2.000 miligramas, certo? Eita, estou bem pouquinho espaço, mas vocês estão entendendo aí. 1.000 miligramas, corta os zeros aqui, ó. 2 dividido para 1, olha só que resposta 2. 2, a gente chegou à conclusão, 2 ml. O X ml, a nossa resposta aqui é a letra B, 2 ml. A gente vai, após essa reconstituição, já está reconstituído, o volume total aqui que tem no frasco ampola é de 10 ml. Então, a gente vai aspirar isso aqui que o médico mandou. Então, a gente não consegue aspirar 200 miligramas. A gente vai aspirar 2 ml. Então, aqui, o X, X é igual a 2 ml. Está aqui a nossa resposta. Parece ser fácil, né, gente? Para quem tem prática aqui é muito fácil, mas para quem não tem, a gente tem que ralar um pouquinho. Então, eu deixo aqui para vocês essa questão de concurso, de aprescrição médica sobre cálculo de medicamentos, que a gente tem que ler a questão direitinho para ser feito bem com atenção e aí a gente se dá bem na prova de concurso. Então, fica aqui para vocês do frasco ampola, certo? Então, a gente vai pegar uma seringa aqui nesse frasco ampola de 10 ml e a gente vai aspirar lá a marquinha da seringa apenas 2 ml de conteúdo para esse paciente. Então, mais uma vez, eu acredito que esse paciente aqui se trata de um paciente criança, são um bebezinho e vale lembrar que após a reconstituição, essa medicação, ela tem um prazo de utilização, de validar, né? Não pode passar mais aí de 24 horas. Esse antibiótico tem que ser utilizado após reconstituído, certo? Então, fica aqui mais um vídeo no canal para vocês. Se vocês gostaram, já deixam aqui, gente, seu joinha, seus comentários e até o próximo conteúdo.